em Manaus. Amazonas tem sessenta e dois casos confirmados de influência H um N um com dezesseis mortes. Chanceler demite diplomata que produziu textos críticos ao governo. Esquerda e sindicalistas marcam atos contra a reforma da Previdência e planejam greves. Cientistas relatam o segundo caso de cura do HIV após transplante de células tronco. Aitor é recebido por multidão em Caracas. Morre homem esfaquedo durante assalto em festa de carnaval no bairro Nossa Senhora das Graças. Homem que usava tornozeleira eletrônica morre com tiro de espingarda na colônia Santo Antônio. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O centro de previsão de tempo e estudos climático do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de oitenta por cento com temperatura máxima de trinta e dois graus. O Climatempo também fala que é de oitenta por cento a probabilidade de chover vinte e oito milímetros. Manaus amanhece com alguma nebulosidade com vinte e seis graus de temperatura. A umidade do ar é de setenta e quatro por cento. Os ventos estão com com sete quilômetros hora de velocidade. É terça-feira cinco de março. Sextagésimo quarto dia do ano. Faltam trezentos e um para terminar dois mil e dezenove. Dia de São Teófilo. Também comemoramos o dia do filatelista, o dia da integração cooperativista e o dia da música clássica. O Rio Negro sobe lentamente. Foram apenas dois centímetros na na liturgia ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de vinte e cinco metros e sessenta e nove centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens do aeroporto internacional Eduardo Gomes. O militar de ponta planada também opera sem restrições. Os registros da história. Os acontecidos nesta data. Mil seiscentos e dezesseis a igreja católica condena o livro de Copérnico que contém suas teorias astronômicas. Mil novecentos e vinte e dois fundação do Partido Comunista do Brasil PC do B. Mil novecentos e trinta e três os nazistas ganham as eleições na Alemanha. Mil novecentos e quarenta e seis o primeiro ministro inglês Winston Tirucho usa pela primeira vez a expressão cortina de ferro para designar os limites da Europa sob o domínio comunista. Mil novecentos e sessenta após dois anos servindo o exército Elvis Brasley retorna a vida civil. Mil novecentos e sessenta e seis aeronave britânica se choca contra o Monte Fuji no Japão matando as cento e vinte e quatro pessoas a bordo. No dia cinco de março de dois mil e quatro anunciada descoberta de cemitério Inca com vinte e seis múmias. O material foi encontrado durante uma escavação para ampliação de uma avenida de Lima. Agora seis horas e três minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo Silva. Bom dia Paulo. O começo do chamado centro da cidade vai funcionar hoje de oito às treze horas. Os shoppings abrem as ruas praças de alimentação às doze horas. A escola de samba reino unido da liberdade e até pra campeão do carnaval de Manaus dois mil e dezenove. A grande família foi a segunda colocada e a parecida ficou em terceiro. Alberto Peregrini das ruas da cidade com as primeiras informações o tempo Peregrini como é que está na área onde você se encontra? Bom dia Paulo Guilherme Eduardo Silva o vinte do Jornal da Manhã tempo claro Paulo Guilherme já começa a ficar claro sem ameaça de chuva nesse momento onde estamos na Avenida Grande Circular aqui nas proximidades da garagem da Global. Peregrini transporte coletivo na cidade também funcionando sem a normalidade e o o trânsito na cidade também muito agitado de novo durante a madrugada. Pois é Paulo agora até que já diminuiu um pouco mais durante a madrugada tipo a partir das duas da manhã até as cinco e meia Paulo a movimentação bem tensa na na área da zona leste da cidade e nas principais vias como de João Batista Constantino Neve também e a que a e as avenidas que dão acesso a Avenida do Turismo Avenida do Futuro ali na área também da Ponta Meia a movimentação bem tensa principalmente por parte de quem deixava as festas de carnaval. Peregrini e os prontos-socorros da cidade também com muitos atendimentos principalmente de pessoas intimadas pela virose né? Pois é Paulo aproximadamente quinhentos pessoas por dia é muita gente Paulo procura as unidades de saúde com sintomas da virose né? Que é a febre a dor de cabeça a moleza no corpo e outras coisas aí que dá que as pessoas sentem Paulo com sintoma dessa perigosíssima virose. Pois é a virose atacando muitas pessoas realmente muito trabalho para o corpo médico dos prontos-socorros da cidade. Peregrini um homem que estava internado tinha sido assaltado no bairro Nossa Senhora das Graças durante quando saía de uma festa de carnaval terminou morrendo. Terminou morrendo Paulo um rapaz de apenas vinte e vinte e dois anos de idade o rapaz nome dele era Leonardo era soldado da aeronáutica ele sofreu um assalto né? Ele foi assaltado quando tava saindo de uma das proximidades de uma banda de carnaval Paulo ele levou na ocasião ele teria reagido ao assalto quando o bandido eh queria levar o celular dele ele resolveu reagir ao assalto e acabou levando três facadas ainda foi internado no vinte e oito de agosto mas infelizmente acabou morrendo. Peregrini as mortes por tiro de espingada geralmente acontece no interior mas aqui na cidade também acontece né? Pois é Paulo e aconteceu sim lá no bairro Colônia de Santo Antônio um rapaz um ex-presidiário ex-presidiário não né? Ele tava em liberdade posicional usando tornozeleira eletrônica acabou sendo assassinado com um tiro de espingarda no rosto Paulo ficou com o rosto completamente deformado destruído e acabou morrendo na hora isso aconteceu na no bairro Colônia de Santo Antônio não se sabe ainda quem é o autor desse crime. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo que aconteceu na cidade nas últimas horas bom trabalho pra você. Muito bem Paulo voltaremos com essas e outras informações e dizendo que a informação que nós trazemos ontem aqui no Jornal da Manhã de que o corpo havia sido encontrado no bairro Sancrede Neves um corpo esquartejado o detalhe Paulo sobre essa notícia que nós nós já divulgamos ontem em primeira mão aqui no Jornal da Manhã o corpo continua no Instituto Médico Legal o corpo esquartejado continua o Instituto Médico Legal e ninguém apareceu para reclamar o corpo. Pelegrini deixaram um bilhete não é Pelegrini o que que estava escrito nesse bilhete? E o bilhete estava escrito assim Paulo morri porque sou Jack. Morri porque sou Jack. Recifre Pelegrini. Pois é Paulo no mundo do crime se diz eles chamam Jack aí de de estuprador né? Aí levam também aquela questão do filme do Jack estripador já conversava com Valdir ele me dizia como é que era essa questão conversava com Valdir Correia ele me dizia que o falava do filme do Jack estripador que era esquartejava ele teria sido médico e até hoje não se sabe realmente como é que é essa história eh do Jack estripador mas pode ser colocado também nesse bilhete Paulo pode ter sido um recado dizendo que esse homem também esquartejava pessoas né? Aí a polícia vai investigar e vai trazer informação até o presente momento está na estaca zero porque nem sequer um parente apareceu para reclamar o corpo. Alberto Pelegrini e até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. Seis horas oito minutos. Com a intenção de diminuição de custos com condenados que cumprem regime semiaberto ou fechado o deputado estadual Roberto Cidade do PV apresentou projeto de lei que determina que os presos ressarçam o estado do Amazonas por todos os custos arcados durante o período em que forem mantidos sob a tutela do estado. O conteúdo prevê que os valores correspondentes a indenização sejam destinados ao fundo penitenciário do estado do Amazonas. A prática o ressarcimento seria feito a partir de descontos na remuneração recebida pelo detento durante o cumprimento da pena. Além disso o projeto sugere que caso o sentenciado se recuse a restituir o valor terá seu nome inscrito na dívida ativa da Secretaria de Estado da Fazenda. Extinta em dois mil e seis pela lei mil e noventa e um a taxa de resíduos sólidos domiciliares pode voltar a ser cobrada ainda este ano aqui em Manaus. O imposto foi recriado na gestão do então prefeito Amazonino Mendes por meio da lei complementar zero zero um barra dois mil e dez e após amplo processo judicial em dois mil e dezessete o Tribunal de Justiça do Amazonas julgou improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade que buscavam que recavam sua cobrança. Sem a possibilidade de novos recursos judiciais a Prefeitura de Manaus deve implementar a cobrança sob o risco de responder por omissão e renúncia fiscal infringindo o artigo onze da lei de responsabilidade fiscal o que é considerado improbidade administrativa. Com isso o município pode ser punido com a vedação de transferências voluntárias caso não aplique a lei explicou o secretário municipal de finanças tecnologia da informação e controle interno Lourival Praia. De senadora a assessora parlamentar. Vanessa Garazotinha ao dizer que não amelhou fortuna durante os mandatos que exerceu aceitou o cargo de assessora parlamentar da deputada federal perpétua Almeira do PCdoB do Acre. Sua remuneração será de onze mil e setecentos reais muito abaixo dos trinta e sete trinta e três mil e setecentos reais que recebia como senadora superior ao de presidente da república além de várias cotas adicionais gabinete SEAP transporte atividade conhecidas como penduricalhos. No total ela assim como todos os demais senadores recebia cento e sessenta e cinco mil reais por mês. E agora ela vai receber onze mil e setecentos como assessora parlamentar. A procuradora-geral da república manifestou-se favorável ao pedido do Amazonas para que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a legislação que permite aos estados concederem incentivos fiscais de ICMS sem que ocorra aprovação prévia e unânime do Conselho Nacional de Política Fazendária o CONFAS. A DI cinquenta nove zero dois foi proposta na gestão de Amazonas do Médio do PDT em dois mil e dezoito e questiona a lei complementar número cento e sessenta barra dois mil e dezessete e o convênio ICMS cento e noventa barra dois mil e dezessete. O relator é Marco Aurélio Melo. O governador Wilson Lima e o vice-governador e secretário estadual de saúde Carlos Almeida estiveram no hospital e pronto-socorro doutora Aristóteles Platão Bezerra de Araújo ontem segunda-feira de carnaval. É a sexta unidade a receber a visita do gestor durante o feriado prolongado. O objetivo segundo governador é conferir o plano de ação montado pela Secretaria de Estado de Saúde para o período verificar o funcionamento das unidades e o que precisa ser corrigido. O boletim epidemiológico número zero quatro da síndrome respiratória aguda grave no estado do Amazonas divulgado nesta segunda-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde a FVSM informam que foram notificados duzentos e setenta e seis casos da síndrome gripal no estado. Deste sessenta e dois por um deram positivo para o vírus da influenza o H1N1 e trinta e três para o vírus sensicial respiratório SRV. De acordo com o boletim são dezesseis óbitos por H1N1, doze em Manaus, dois de Manacapuru, um em Parintins e um em Itacoatiara. Outros quatro óbitos foram confirmados por vírus sensicial respiratório, cedo três de Manaus e um de Borba. Os vinte óbitos registrados por e a SLAG setenta e cinco por cento apresentavam um fator de risco com destaque para pessoas com diabetes, pneumopatas, eh pessoas com obesidade e neuropatas. Polícia, polícia. Alberto Pelegrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, são muitos, são muitos, são muitos os foliões que deram entrada em pronto-socorro da cidade com algum, com algum ferimento ou vítima de agressão física. Um rapaz de vinte e oito anos de idade deu entrada no pronto-socorro, no pronto-socorro vinte e oito de agosto, ele apanhou amurros, chutes, socos, pontapéns e alguns bofetes. Ele estava usando apenas, um rapaz, estava usando apenas uma saia de cor branca e um sapato, um tênis azul, ele estava vendo numa bola de carnaval quando foi brutalmente agredido, apesar de estar usando uma saia, ele fazia questão de dizer, pelegrino, eu sou homem, trata-se apenas de uma fantasia de carnaval e eu respondi que eu não tinha nada com isso, cada um tem que ser feliz como lhe convém, mas ele fazia questão de espalhar a todos que a saia era apenas um instrumento de carnaval. Ainda no vinte e oito de agosto, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, só que este Paulo Guerra não sabe informar quem ele bateu e nem porque ele apanhou o crime, a pancada que ele levou ou levou as bordoadas, a pisa que ele pegou Paulo Guerra aconteceu no bairro de Cachoeirinha. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, o gigante também teve teve um plantão movimentado durante a noite e madrugada, quatro pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada furada faca, um outro deu entrada vítima de furada de espeto de churrasco, um outro deu entrada vítima de pauladas pelo corpo, uma pessoa deu entrada vítima de violência doméstica e um homem também deu entrada vítima de violência doméstica, ele apanhou o da própria esposa, da própria amada, ele não quis revelar o assunto, né? O por que que ele pegou essa pisa da própria mulher, mas nós já desconfiamos que tem aí no meio o zap zap que é o instrumento do capeta, como tem separado casal essa história de zap zap, nós lembramos sempre que é uma falta de educação a mulher mexer no zap zap do marido, não faça isso, isso é inclusive crime mexer no celular de seu amado. Pronto, socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, Paulo Guerra, Eduardo Silva e Hamilton Cabral, atenção, mais uma vez, mais uma vez o homem deu uma entrada, vítima do esprei da saliência, era noite de carnaval, um homem de cinquenta e nove anos de cidade, resolveu dar, não, uma guinada, dar um upgrade na sua situação, na sua situação e de repente Paulo Guerra ofereceram pra ele o esprei do amor, ele já estava com os serviços contratados de uma operária do amor e resolveu usar, fazer uso do esprei da saliência, ele deu-lhe uma, duas, três, quatro borrifadas e praticamente Paulo Guerra está mais pra lá do que pra cá, está mais pra outra vida do que pra essa, ele passou mal e deu entrada todo troncho no pronto-socorro, Paulo Guerra, situação realmente muito triste, o homem tava lá eh amarelo, a cara, só a cara que tava meio avermelhada, todo duro, devido ter usado o esprei da saliência, conversava com alguns profissionais e eles me disseram, Pelegrini, este daí está mais pra lá do que pra cá. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte, dois homens brigaram, dois homens se desentenderam, começaram com uma discussão, essa discussão foi se chorando, passou a vir de fato, até que um deles armado com uma faca, puxou a peixeira da cintura e deu-lhe um violento golpe em seu adversário e depois fugiu, ele fugiu com a arma do crime na mão, uma faca que estava pingando o sangue da vítima. A vítima ficou agonizando por alguns momentos e logo logo foi levada ao pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, Platão Araújo, rapidamente os anjos da vida, médicos, enfermeiros, técnicos e enfermagem fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram. O homem já não corre risco de morte, está em recuperação depois de levar as facadas e os profissionais, mais uma vez, do Platão Araújo, salvaram a vida de uma pessoa. Queda de bicicleta. Um vendedor de salgado e suco, aquelas bicicleta cargueira, vendeu ontem toda a merenda que ele estava vendendo. Segundo as informações, ele levou cento e cinquenta salgados e um balde, né? Aqueles botijão de suco, aquele suco que coloca na garrafa, que bota uma garrafa, dez litros d'água e doce quilos de açúcar, fica aquilo doce, só com a água meia amarelada. Daí vendeu, conseguiu vender toda a sua merenda, copo de suco, mas salgado, um real. Daí, Paulo Guerra, após faturar cento e cinquenta reais nessa merenda, ele começou a beber, ele se entregou na bebida, ele se empurrou na forte, ele tomou cachaça, ele tomou corote e, por fim, já estava na cerveja de pobre. Daí, Paulo Guerra, quando terminou de beber, após gastar todo o dinheiro apurado, ele desceu a ladeira da Avenida Itaúba, em alta velocidade, no sentido de quem vai para a rotatória do bairro Jorge Teixeira, ele perdeu o controle de sua bicicleta, perdeu o controle de sua máquina, bateu na sarjeta e rebolou pelo asfalto. Pra ter uma ideia, Paulo Guerra, da violência da queda, ele ficou desacordado e foi levado ao pronto-socorro, assim, sabe, eh, dormindo, desacordado, desmaiado e foi levado e foi levado para o pronto-socorro. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou foi, cadê a bicicleta? O teu irmão levou, ele disse que era teu irmão e levou a bicicleta, ele disse, rapaz, o irmão mais perto que eu tenho mora lá no Pará, amor, então quer dizer, roubaram a bicicleta da vítima, com certeza ele será visto com salgado e com suco nas costas, depois que teve o seu veículo de trabalho roubado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, oito dias após ser esfaqueada no abdômen durante uma banda de carnaval, de carnaval, a modelo e ex-candidata Miss Amazonas, Mabel Cristina Oliveira dos Santos, de vinte e cinco anos, continua internada na unidade de terapia intensiva do pronto-socorro vinte e oito de agosto, a famosa UTI, por meio de nota enviada assessoria de comunicação do estado lá através da Suzã, a direção do hospital informou que a paciente apresenta melhora progressiva, porém, permanece na UTI, fazendo aí uma semana que ela foi esfaqueada durante uma banda de carnaval. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas em Manaus e atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, você que ouviu o Jornal da Manhã ontem, sabe que o Jornal da Manhã informou em absoluto a primeira mão de que um corpo havia sido encontrado na rua Fera das Águas no bairro, no bairro Tancredo Neves, a difusora esteve no local, Jornal da Manhã com a sua unidade externa esteve no local, Paulo Guerra e lá nós constatamos que havia um corpo dentro de um saco, esse nesse corpo eh em cima desse saco havia um bilhete escrito dizia o bilhete morri porque sou Jack, daí chegou a perícia técnica científica, chegou o Instituto Médico Legal, a polícia chegou primeiro e já fazia o isolamento da área, Paulo, e o detalhe desse crime e ouvintes da difusora é que o corpo permanece no Instituto Médico Legal e até o presente momento não apareceu ninguém para para reclamar o corpo, o corpo está numa sacolinha, deu pra rapaz, mas quebraram o homem todinho, a vítima todinha, colocaram dentro de um saco e jogaram na rua, isso aconteceu, repito, no bairro Tancredo Neves, na rua Fera das Águas e o corpo ainda está no Instituto Médico Legal. Durante uma briga, durante uma briga, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, durante uma briga, tá chegando a informação agora há pouco, em uma banda de carnaval, mais uma pessoa dá entrada no pronto-socorro, o Platão Araújo, a Platão Araújo, nos chega as informações aqui através das nossas fontes lá do pronto-socorro Platão Araújo, mas dando continuidade as notícias do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra, em uma banda de carnaval, em uma festa de carnaval no bairro, Nossa Senhoras das Graças, um rapaz de apenas vinte anos, morreu esfaqueado, tudo aconteceu, Paulo Guerra, quando o rapaz já estava deixando a banda de carnaval logo cedo, daí ele foi assaltado, dois homens chegaram com ele e anunciaram assalto, daí Paulo Guerra, ele resolveu, ele resolveu reagir ao assalto e infelizmente acabou levando três facadas, ele levou três facadas no abdômen, rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro vinte e oito de agosto, rápido também foi o atendimento no vinte e oito, os profissionais do vinte e oito de agosto fizeram de tudo para salvar a vida desse rapaz que tinha apenas vinte anos de idade, entretanto, ele infelizmente acabou morrendo a facadas, vítima de um latrocínio, mais uma vítima de latrocínio na cidade e dessa vez foi lá no bairro Nossa Senhora das Graças, nós falávamos agora há pouco da jovem modelo que foi esfaqueada também durante um latrocínio, né? Numa tentativa de latrocínio, melhor dizendo, contra ela, ela acabou sendo esfaqueada e continua na UTI, já esse rapaz acabou morrendo na hora após um assalto também, após um um latrocínio para roubar o celular da vítima, como é perigoso agora você usar celular, como você puxar o celular no meio da rua, às vezes nem puxa, tá guardado, o bandido chega e quer um celular, é por isso que o meu é um pocket. Tiro de espingarda e foi no rosto, foi no bairro, no bairro, foi no bairro Colônia Terra Nova e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem, quando um ex-presidiário, um que está em liberdade condicional, estava em liberdade condicional, melhor dizendo, passeava pelas ruas do bairro Colônia, Colônia Santo Antônio. Paulo Guerra, ele usava uma bermuda, usava uma camiseta e de enfeite uma tornozeleira eletrônica, ele passeava pelas ruas do bairro pra todo mundo ver a tornozeleira dele, até que chegou um desconhecido, até que chegou um homem que estava decidido a matá-lo, já estava procurando ele pelo bairro, de repente ele o encontrou e sem mais delongas, os dois se olharam, trocaram meia dúzia de meiolo de pote, conversaram rapidamente, daí o homem sacou uma espingarda e disparou na cabeça da vítima, um balaço de espingarda, que se espalhou o chumbo no rosto da vítima, que caiu no asfalto, caiu e não, e não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele não era boa bisca, as informações dão conta de que o homem que morreu já tinha várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, ou seja, ele já tinha matado um Instituto Médico Legal. Peregrine. Oi, Paulo. Peregrine, ainda há pouco recebemos a informação de que próximo à ilha do Marapatá, quatro homens numa canoa rabeta, todos nus, completamente despidos, fazendo uma farra com um isopor e onde foram encontrados é corote, cerveja e tinha até o uísque, peregrine. Pois é, Paulo Guerra, né? Nós temos também, ele chegou a essa informação, Paulo que eles estavam eh em trajes de Adão, né? Todos eles nus, eh estavam bebendo bastante, a informação também que como tudo começou numa pescaria, saíram para pescar, de repente, se entregaram a bebida e daí resolveram tirar a roupa. Há quem diga também, Paulo Guerra, que essa garrafa de uísque foi trocada por uma manta de pirarucu num barco que passava. Então, eles estavam completamente embriagados e na chegada do porto, Paulo Guerra já tinha ah parentes e amigos com as vértices das das pessoas que estavam. Pois é, mas uns preocupados com pirarucu, né peregrine? Ah, sim, com certeza, Paulo Guerra. E tinha uns que é daquela, ou dois desses homens, Paulo Guerra, são daquela, fazem do mesmo jeito que faz aquela atriz, Cláudia Honrana, ou seja, eles não se depilam, uma verdadeira visão do inferno. Pois é, e não tinha mulher na história, né? Não, 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 Paulo, tratava-se apenas de homens, dois deles gordos, dois deles magros, Paulo Guerra, realmente uma situação muito complicada essa de carnaval, o pessoal bebe e joga inclusive a roupa no rio. Tá bom, peregrine? Vamos lá, Paulo Guerra, vamos nessa, vamos curtir um pouco mais de carnaval. Quantos exames de corpo e delito, peregrine? Oi? Quantos exames de corpo e delito? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Cinquenta e dois exames de corpo de delito, Paulo Guerra, dentre eles, quatro por violência doméstica, muita gente se complicando com esse negócio de violência doméstica, homem batendo mulher, mulher batendo em homem, por causa de festa de carnaval. Peregrine, se for ao Lago do Limão, não vá de rabeta, vá de carro, tá? Tá, sim, com certeza, Paulo Guerra, esse negócio de rabeta é muito, é muito perigoso, tem que ter muito cuidado também com as intrusas do amor, essas mulheres que gostam de homem casado, que gostam de se meter com amantes, isso realmente é uma vergonha, é por isso que eu não dou oportunidade às intrusas do amor. Acredite, acredite. Esportes. No último sábado em sua estreia pelo futebol chinês, o atacante Henrique Dourado fez o que melhor sabe fazer, gol. No entanto, o centroavante acabou sofrendo uma fratura na tíbia, ainda no primeiro tempo e precisou deixar o gramado. Nessa segunda-feira, o ceifador passou por uma cirurgia e foi operado com sucesso. Agora, o atleta passará uma semana no hospital para recuperar do procedimento que levou cerca de duas horas. Foram colocadas duas hastes na perna direita, avisando a correção da tíbia fraturada. O prazo de retorno deve levar aproximadamente três meses. Até o momento, a temporada dois mil e dezoito, dois mil e dezenove do Real Madrid é bem abaixo do esperado. Mesmo com a saída de Cristiano Ronaldo para Juventus não era de se esperar que a essa altura o time só estaria vivo na Liga dos Campeões. Hoje já foi eliminado da Copa do Rei e está bem distante de alcançar o Barcelona no Campeonato Espanhol. Antes desse cenário, o clube deve finalmente fazer uma reformulação em seu plantel. Das prováveis saídas, o nome de Marcelo é um dos que ganham força para deixar o Madrid ao final da temporada. Além do brasileiro, Benio e Isco também estão na fila de acordo com o Diário Espanhol A.S. Enquanto o Lima segue quebrando e dando o que falar no Carnaval, o Paris Saint-Germain confirmou nesta segunda-feira que espera pela presença do atacante na partida contra o Manchester United pela Liga dos Campeões. Depois de anunciar o Ellington Paulista como reforço para o setor ofensivo visando a disputa da série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza segue em busca de reforços para o treinador Rogério Senne. E a bola da vez é o expediente meia nenê do São Paulo com quem o presidente Marcelo Paz admitiu contato a fim de articular numa negociação mas não obteve sucesso. O Palmeiras chegou ontem à noite a Barranquilha na Colômbia onde fará sua estreia na Libertadores da América a dois mil e dezenove nesta quarta-feira. A delegação palmeirense embarcou na tarde desta segunda-feira e desembarcou por volta das vinte horas e vinte minutos no horário de Brasília pouco depois do horário previsto. Placar dos jogos de ontem. No Campeonato Paulista Ponte Preta dois, Botafogo um. Campeonato Mineiro. O RT um, Boa Esporte Clube também um. Os jogos de hoje. Às dezessete horas pela Liga dos Campeões da UEFA jogam Real Madrid e a Jax e Dortmund e Tottenham. Às dezenove e quinze Copa Libertadores da América tem em São José e em Flamengo, Melgar e San Lourenço, Godói Cruz e Olímpia. Às vinte e uma e trinta jogam Toliman e a Prático Paranaense e Inderhorn Wilson e Boca Juniors e Libertad e Universidade Católica. A diretoria de competições da CBF divulgou que o sorteio dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil dois mil e dezenove será na próxima sexta-feira. O evento será realizado às onze horas no horário de Brasília na sede da CBF. Essa terceira fase da Copa do Brasil tem um regulamento diferente das fases anteriores. Os duelos passam a ser disputados em jogo de ida e volta e não mais em jogo único. É bom lembrar que a competição não utiliza mais o critério do gol qualificado. Portanto em caso de empate no placar agregado a vaga na fase seguinte é decidida nos pênaltis. Vamos conversar rapidamente com o Valde Correia sobre eh marca dos pênaltis. Não não é pênalti não é Valde. É tiro livre da 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 marca do pênalti é isso. Isso Paulo. Bom dia. Eh confundem muito os nossos coleguinhas. Todo mundo fala isso né Valde. É. A explicação é o seguinte o que é uma penalidade máxima é durante noventa minutos. Lance de jogo. É lance de jogo noventa minutos jogador foi derrubado atropelado como dizem tem uns que dizem que o jogador ainda é aterrado ninguém é aterrado coisa nenhuma é derrubado. Penalidade máxima muito bem. Prorrogação também se aplica penalidade máxima. Terminado noventa minutos ou uma prorrogação não é mais penalidade máxima. São tiros livres da marca penal. Tiro livres da marca penal. Não é pênalti. É. E até Globo constantemente. Não aconteceu um pênalti. Não houve uma penalidade máxima. É um critério de desempate. Então são tiros livres da marca penal. Bom dia uma outra coisa recorrente e essas são as transmissões de eh jogo de vôlei que o cara chutou o cara não chuta vôlei o cara arremessa não? Exatamente. E os nossos coleguinhas fazem isso o Alexandre Garcia constantemente reclama. O cara chutou. O chutou. O cara chutou. E o a outro a pior de todas que eu acho é quando diz o eles dizem Romário penetrou e foi derrubado dentro da área. Aí o outro já diz outro colega não ele foi até ele ia fazer o gol mas foi aterrado dentro da área. Alguém cavou alguma coisa e aterrou o jogador. Jogador é derrubado. A outro também é que quando eh time grande contra pequeno quando é Flamengo e Corinthians quando o jogador do Flamengo do Corinthians tá em verdadeiro impedimento o cara na gols mais mais ou menos assim tava um pouquinho adiantado um pouquinho ou muito é impedimento colega. Sem dúvida alguma. É quando é o contrário em clamoroso impedimento o jogador do Palmeira marcou um gol contra o Corinthians. Essas modificações que lamentavelmente acontece. Outra história Baudi outra história também eh entrou no gramado quem entra no gramado é minhoca né? Exatamente. O cara adentrou ele pisou no gramado. Não ainda tem ainda tem uma outra viu Paulo? Chutou e a bola explodiu no travessão. Eu nunca vi uma bola explodir. Diz que a bola explodiu no travessão. A bola é feita de pólvora. Essa altura mataria o goleiro. É. Não poderia usar essa bola. Tá bom Baudi. Isso foi breve vai pro nosso livro. Sem dúvida. Aliás esse livro eu vou te contar. É rapaz. Tem muita coisa. Vai ter que ter a segunda. É mesmo. Muita coisa. Vai ter que o primeiro já tá estourado viu Paulo? Já tá. Já estamos passando pro segundo. Trilogia. Últimas notícias. O ensine quei da bolsa de valores de Tóquio fechou nesta terça-feira em baixa de zero vírgula quarenta e quatro por cento aos vinte mil setecentos e vinte e seis vinte e oito inteiros. O bairro de petróleo obrante para entregue em maio abriu nesta terça-feira em baixa no mercado de futuro de Londres cotado a sessenta e cinco dólares e quarenta centos. Variação de zero vírgula trinta e oito por cento em relação ao fechamento de ontem. A China anunciou nesta terça-feira uma meta de crescimento econômico para dois mil e dezenove de seis por cento a seis e meio por cento. Um décimo a menos de o que foi observado em dois mil e dezoito que foi de seis vírgula seis por cento. O motorista Marcelo Raimundo dos Santos de quarenta e dois anos que atropelou cerca de tinta pessoas que se divertiam em um bloco em Rocha Biranta na zona norte do Rio foi encaminhada para o presídio de Benfica. Antes de ser detido ele fez exame de alcoolemia e ficou constatado que ele estava completamente bêbado. A fundo é de direito privado. O PT tem ódio da Lava Jato. O tribunal de Tóquio que instruiu o caso do ex-presidente da missão brasileiro Carlos Gomes aceitou nesta terça-feira colocar o empresário que permanece em prisão provisória desde novembro de dois mil e dezoito em liberdade mediante o pagamento de uma fiança. O juiz decidiu conceder a liberdade ao executivo preso por supostas irregularidades fiscais sob uma fiança de um bilhão de ienes, cerca de oito vírgula nove milhões de dólares informou o tribunal. O presidente russo Vladimir Putin assinou o ONP em um decreto suspendendo a participação do país no tratado de desarmamento nuclear assinado durante a guerra fria informou o serviço de imprensa do Kremlin em nota oficial. O mais longo voo realizado por um avião de negócios ocorreu entre Singapur e os Estados Unidos sendo realizado por um global setecentos e cinquenta e voos em escala por quinze mil e noventa e sete quilômetros. O avião decolou do aeroporto de Xandia em Singapur às sete e doze era local pousando em Tucson nos Estados Unidos às oito e dezenove após percorrer o mais longo trecho para esse tipo de aeronave. Embora o modelo envolvido no bolso seja um protótipo nos últimos dois meses o global sete mil e quinhentos demonstrou desempenho acima do esperado e o primeiro exemplar completou mais de cento e setenta horas de voo de testes. O autoproclamado presidente da Venezuela Juan Guaidó desembarcou nesta segunda-feira no aeroporto de Caracas após um giro de dez dias pela América Latina. O líder da oposição foi recebido por uma multidão de apoiadores da capital venezuelana que teve um novo dia de protestos contra o regime de Nicolás Maduro. Diante da perspectiva de que Juan Guaidó autoproclamado presidente da Venezuela poderia ser preso pelo governo do ditador Nicolás Maduro ao pisar solo venezuelano armou-se um esquema de segurança para o seu regresso que incluiu segredos sobre o trajeto, sua localização e meio de transporte usado na viagem de retorno. Mas autoridades de ao menos treze países incluindo o Brasil souberam na sexta-feira dia primeiro como Guaidó é conhecido como interino por cerca de cinquenta países voltaria para casa dizem fontes oficiais. O governo de Donald Trump prepara um recrudescimento do embargo econômico a Cuba para aumentar a pressão sobre o regime de Maduro que segundo os Estados Unidos é sustentado por Havana. Segundo a imprensa americana a Casa Branca e Sudo colocaram em vigor uma sessão da lei Helms-Burton de mil novecentos e noventa e seis para punir companhias estrangeiras que façam negócios em Cuba ou usem bens confiscados pela revolução de mil novecentos e cinquenta e dólar. Dizendo que a igreja não tem medo da história. O Papa Francisco anunciou ontem que planeja abrir inteiramente os arquivos secretos do Vaticano relativos ao papado de Pio treze durante a guerra um gesto de importância histórica que os judeus pleiteiam há décadas. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se na Áustria nesta segunda-feira para discutir a situação na Síria onde uma força militar residual americana será mantida após a derrota territorial do do grupo radical Estado-Islâmico. General Joseph Danforth, chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos reuniu-se em Viena com o general Valéry Gerrasimov, seu colega russo, confirmou o porta-voz de Danforth, coronel Paddy Ryder. Os dois chefes militares discutiram a prevenção de conflitos entre as operações da coalizão e as russas e trocaram ponto de vista sobre a situação das relações militares entre Estados Unidos e Rússia, bem como a atual situação de segurança internacional na Europa e outros temas-chave, disse Ryder, citado em comunicado. A Força Naval do Paquistão anunciou nesta terça-feira que o submarino indiano tentou invadir suas águas territoriais, mas foi repelido após vários dias de trégua com a Índia pelos confrontos que provocaram bombardeios e demolições e caças na semana passada. A marinha do Paquistão usou suas capacidades especializadas para repelir o submarino evitando com sucesso que entrasse em águas paquistanesas afirmou em comunicado sem especificar a data do incidência. Seis horas e quarenta e nove minutos. O ministro das relações exteriores Ernesto Araújo exonerou nesta segunda-feira o embaixador Paulo Roberto de Almeida do cargo de presidente do Instituto de Pesquisas e Relações Internacionais. A saída ocorre após ao meio da republicana em seu blog pessoal o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-ministro Rubens Recupero com críticas à diplomacia brasileira e também texto do próprio chanceler que rebate os doze primeiros. O embaixador assumiu o cargo de no impri em agosto de dois mil e dezesseis durante o governo de Michel Temer. Segundo ele o chefe de gabinete do Itamaraty Pedro Wolley o teleporou na segunda-feira para comunicar sua saída. Movimentos sociais de esquerda e centrais sindicais marcaram a primeira mobilização contra a reforma da previdência para o próximo dia vinte e dois. Haverá manifestações das principais capitais do país. Em São Paulo o ato será no vão livre do MASP na Avenida Paulista. A ideia dos sindicalistas é criar condições para a realização de greves entre abril e maio quando o texto pode estar pronto para ser analisado pela comissão especial da Câmara. Os organizadores dizem que os atos serão intensificados conforme a proposta avançar no Congresso Nacional. Pesquisadores dizem que um homem de Londres parece estar livre do vírus da AIDS após um transplante de células tronco. É o segundo caso de sucesso depois que o paciente de Berlim, Timante Ray Brown, foi curada há quase doze anos. Mais transplantes são perigosos e falham em outros pacientes. As novas descobertas foram publicadas online nesta segunda-feira pela revista Nature. Os detalhes serão divulgados em uma conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas em Seattle. Ao mesmo tempo que ocupa a quarta posição entre os países que mais produzem lixo plástico no mundo, o Brasil é a nação que menos recicla o material. Os dados constam de relatório da Organização Não-Governamental Fundo Mundial para a Natureza divulgado hoje. Compiladas a partir de informações do Banco Mundial para duzentos países, as informações constam do estudo solucionar a poluição plástica, transparência e responsabilização que será apresentado na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente entre onze e quinze deste mês lá no Quênia. Do evento deve sair uma resolução sobre como os países deverão tratar o lixo plástico até dois mil e trinta. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Alberto Pelegrini e a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Vinte e quatro horas no ar, Difusora FM.